Música Gente, a questão aqui é tão séria que com a queda dessas árvores, triste né, para os familiares que vêm aqui fazer visita aos seus entes queridos. Vocês estão vendo aí, olha, a gente não vai focar, né, mas dá para ver que lá dentro, olha, do jazigo, fica parecendo o caixão da pessoa que foi enterrada aqui. Tanto nesse quanto nesse outro, nós podemos ver, ó. A gente vê que a família vem para fazer a visita e aí encontra uma situação dessa, né. Seu Juracir, o senhor falou para mim que o senhor está receoso de entrar aqui no cemitério. Por que, seu Juracir? Do jeito que está isso aí, não precisa nem falar muito, né. Concorda? A minha mãe enterrada aqui há quase 40 anos, mas eu nunca deixei de assumir essa responsabilidade, entendeu? Foi que caiu aqui a mangueira, certo? Aí caiu em cima do túmulo da sepultura, que é do ex-governador Aluísio Chaves. Que a trevoada foi muito grande, né, aí caiu essa mangueira e aquela outra mangueira lá.